Salve gente, eu sou o Kevin e começando o vídeo pro canal, galera, estou com o meu navio de novo né, que é a 124 rebaixada né, ó, ó como é que ela é, toda modificada né, ó, tirei o tapetão né, a construção assim mesmo, tirei o tapetão dela mesmo Olha aqui estacionado né, e hoje nós vamos pegar uma 113 flotagem da Stramline tá, que é uma 113 né, prometem nos comentários quem gosta da 113, mas não é 113 bicudinha tá, é 113 E também vamos lá buscar ela agora tá, com essa 124 aqui top, só optar aqui né, com a pernazinha, botar aqui uma corzinha né, igualzinho a minha E o farolzinho da guerra né, que é esse aqui né, e vamos lá buscar a 124, tá bom pessoal, aí olha como ficou, top da, top da hora Então vamos lá buscar ela agora né, sendo aqui da moralzinha Ficou top hein, a 124 A Yasmin, ela tá sofrendo muito com o afastamento da Filipa, não sei se você sabe, mas até bem pouco tempo atrás as duas eram melhores amigas E se a minha filha for inteligente como eu imagino que ela seja, ela vai continuar longe dessa mentirosa que é a sua filha Aliás, ela deve seguir o exemplo de malcaria Nem tá pouco erguido né, porque, isso vai encher a paciência né, sabe como é que a polícia é Eita aí, tá, eu não devo entrar, eu vou entrar aqui a pedir né, 124 top hein O ônibusinho só admirando a prazer é da círculo aí Opa, virganou É, nem ficou um pouquinho erguido na caetinha né, pô Não da aquele talento, senão a polícia enche a paciência né Mas acho que a paciência online tá erguida Vamos lá buscar ela naquela quebradinha de asa eita você tá doendo olha como é que tá o navio aí quem não sabe que o navio navio é meu e quem gostou do navio né navio no próximo vídeo você com ele carregado e agora vamos lá carregar vamos pegar e carregar e carregar as três lães e aqui é o ladinho de céu né Tóquio 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 Que oração do bebê Não tem isso Espera, vamos aqui Não tem isso Acabado É legal Mamãe, não tem problema Isso é sumada aqui Eu tô com uma preguiça Acordei agora Acordei agora Não quero sujar meus Não quero sujar meus Eu vou comer meu navio Galera do céu Olha o navio aí Eita mano Quase tô tropeu a vez Um pouco enfiado mesmo Mas bora pegar Eu busquei a tal da 113 Mas é R Não ainda fiz homenagem a ela Mas eu fiz homenagem a 113 E olha que top esse Scania E é um reflite E é um reflite Estou aqui Pesquise nos arquivos da escola Sobre essas crianças que estiveram aqui hoje Eu tô batata Parece o carro azeitone aí Vai ver se é um carrinho Viaja longa e tô bora Então bora E vou botar aquelas músicas top Fiquei sempre com louco Tchau Até mais Sempre acreditei no meu sonho Mesmo sem ninguém comigo Sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar Hoje tenho orgulho de ter chegou lá Se quem não acreditou Soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos Foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o cordinho zoado Me disseram que vídeo sim era percante o tempo Não sabiam que eu nunca me importei Porque desde sempre acredito em mim mesmo E quando não acreditei Acreditaram com mim Nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na zoeira Mas a gratidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho Muitas dúvidas fundiam o trampo e a gera retorno Provamos à toa que hoje somos fãs O motivo do nosso maior conforto Já subimos, vocês estão aí se precisar Nos dias bons juntamos a galera e vamos celebrar Nunca soube me expressar E nem falar direito Só com a música venho mostrar Que a gratidão dentro do motor Já são quatro anos de estoca E vocês sigam do nosso lado Seja no fracasso ou na banca A gente só queria falar obrigado 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 Não, não, não Obrigado Não, 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 não Eu convive com a minha depressão Evitando a pressão Até ter o baque de uma vida adulto Mesmo distantes Juntos, sétima legião Sem precisarem de um amigo Então salve-nos Oh, vocês São os responsáveis por nós dois estarmos vivendo um sonho E acredite quando eu digo só demora Porque sempre queremos honrar vocês no que contamos Minha casa foi como um pai e uma mãe Pra mim também me ensina a consertar Me ensina a criar Me ensina o ar Me sente bem Trabalhamos desde criança pra conquistar o amanhã Quando vemos um fã Nos tornamos mais fãs Milhões de motivos me fizeram continuar Milhões de motivos nos ajudaram a cicatrizar Milhões de motivos estavam aqui pra nos apoiar Mesmo com milhares de programas Milhões de motivos estavam juntos pra juntar Já são quatro anos, estoca E você sempre do nosso lado Seja no vacas ou na placa A gente só queria falar obrigado 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 Não, não, não Obrigado Por cada bloco colocado no gaster Sete minutos não seria nada sem vocês Sétima legião, amor eterno A cada verso, a cada beat Coletou sucesso, hit após, hit Mas já somos milhões e não vamos parar Porque sei que com vocês não existe limite Alô, São Paulo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Pra tocar no paredão Não vou, não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Música 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 Tchau. 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 Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Tchau. Tchau, tá no paredão. Tchau, tá no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.